Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa por intermédio da senadora Ana Rita e a vocês que estão aqui ouvindo e as autoridades todas aqui presentes. Eu acho que eu vou começar, ao invés de começar ali na minha apresentação, só vou falar rapidamente. A Jussara do Rio de Janeiro, ela perguntou quais os direitos que não foram regulamentados. Aí eu vou passar aqui rapidamente os direitos que dependem de regulamentação, porque eles são muito menos que aqueles que já estão regulamentados. Os direitos que não foram ainda regulamentados, que é objeto, inclusive, dessa audiência pública, é o que se estendeu no inciso 1 do artigo 7º, que é a relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem insta-causa, nos termos de lei complementar, que preverá a indenização compensatória, dentre outros direitos. Esse direito é um direito bastante interessante, porque não foi só para as empregadas domésticas que ele não está regulamentado. Ele não está regulamentado para nenhum trabalhador seletista. Então, os 40% advêm desse direito aqui. Não é nem assim, advêm do FGTS, do Instituto FGTS, do FGTS. Ele advém desse direito aqui. Por quê? No artigo 10, inciso 1, ele fixa uma multa quatro vezes maior do que a multa prevista na Lei nº 5.107, que foi a lei que instituiu o FGTS. Na época da Constituição Federal, não existia essa lei nº 8.036, que é a lei que hoje rege o FGTS. Então, ela aumenta de 10% para 40%. Então, é daqui que decorre os 40%. Não é exatamente no direito do FGTS, do Instituto do Fundo, que vai ser um outro direito que também depende de regulamentação. O outro direito é o seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Hoje, quem está no regime do FGTS, que fez a opção do regime do FGTS, tem direito a três parcerias do seguro-desemprego. Então, ela já, hoje, já recebe, se ela está incluída naquela lei opcional, que é a Lei nº 10.201, de 2001, e o Fundo de Garantia, que é o Instituto do FGTS, que ele não é mais opcional, ele vai ser obrigatório, quer dizer, ele vai ser obrigatório a partir da publicação dessa lei complementar. A remuneração do trabalho noturno superior de honra do diurno, que é 20%, usa-se de paradigma CLT. O salário-família paga em razão de dependente trabalhador de baixa renda nos termos da lei, como já foi explicado pelo Leonardo Rolim, o secretário de Política Previdenciária do Ministério da Previdência Social, que a empregada doméstica vai fazer justo também, salário-família, que hoje ela não tem. O outro inciso, que é o 25%, assistência gratuita aos filhos dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escola. Na verdade, isso aqui também depende de regulamentação, não só para o trabalhador doméstico, como para todos os trabalhadores seletistas. E até hoje não se sabe quem é que vai arcar. Eu imagino que quem deve arcar com isso daqui seja o governo federal, através de um Ministério de Desenvolvimento Social, um Ministério Social que consiga abarcar essa responsabilidade, o Ministério da Educação. E, por último, é o inciso 28, que fala sobre seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização que a que este está obrigada, quando incorrer em dólar ou culpa. Na verdade, esse aqui também é um direito previdenciário que foi já explicado pelo doutor Leonardo Rolim. Então, são só esses direitos que dependem de regulamentação. Agora, a gente vai passar bem rapidamente, pelo tempo que a gente tem, fazendo um paradigma em relação à CLT e em relação à emenda constitucional 72. Até hoje se discute, os 70 anos da CLT, todo mundo fala que a CLT está extremamente desatualizada, que isso e aquilo. Na verdade, ela não está desatualizada, porque ela, até hoje, é uma inspiradora para qualquer lei que aparece. Essa lei, esse aumento, a extensão do artigo 7º, no parágrafo 1 do artigo 7º, para as empregadas domésticas, você pode observar que ela está absolutamente calcada no paradigma da CLT, que foi publicada em 1943, em 1º de maio. Antes da emenda constitucional 72, a gente tinha o artigo 7º, parágrafo 1, que fazia menção a alguns direitos que foram estendidos às trabalhadoras domésticas. Antes, a primeira movimentação mais específica, tirando algumas que teve no Rio de Janeiro, quando era ainda Distrito Federal, é a Lei nº 5859, de dezembro de 72, que criou os direitos da trabalhadora doméstica também, com bastante timidez. O Decreto 71885, de 73, ele regulamentou essa lei, que ela é de dezembro de 72. Em 73, foi regulamentado. O artigo 7º, a linha A, que acho que podia ter sido, na verdade, poderia ter sido uma opção de revogar, naquilo que não colidisse, revogar isso aqui e aplicar aos trabalhadores domésticos a CLT, naquilo que fosse plausível. Aqui está elencado todos os direitos que são estendidos, aqueles direitos que estão ali em vermelho, são os direitos que elas já tinham e aqueles outros, os direitos que elas tiveram acesso a mais. E eu acabei de falar naqueles direitos, na verdade, na parte de baixo, que dependem de regulamentação. A Constituição Federal de 88, aqueles que estavam, os direitos estavam elencados ali de incisos em vermelho, era o salário mínimo e redutibilidade salarial, décimo terceiro, repouso semanal remunerado, férias anuais com acréscimo de um terço, a licença gestante de 120 dias, a paternidade de cinco dias, o aviso prévio proporcional de, no mínimo, 30 dias e a aposentadoria. O aviso prévio proporcional também, a gente pode fazer um pequeno comentário. Teve a Lei nº 12.206, que ela estendeu o prazo do aviso em mais três dias, a partir do segundo ano. Então, para o trabalhador doméstico, vai ser, da mesma forma, estendido. Não é só 30 dias. E o aviso prévio, interessante esclarecer, que às vezes tem muita gente que confunde que a empregada, quando pede demissão, ela tem que trabalhar, se ela tiver 10 anos, ela tem que trabalhar, vamos supor, 60 dias. Não. Ela vai ter que trabalhar só os 30, para receber que ela recebe esse valor a mais. Algo que está em vigor, então, é a duração do trabalho normal não superior a oito horas diários, então, em 44 semanais. Isso já existe. O pagamento da hora extra também já está valendo. A remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, a 50% ao do normal, que é essa da hora extra, já está valendo. A garantia de salário nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável. A proteção do salário na forma da lei constituindo crime, sua retenção dolosa, que isso também está valendo. Proibição de diferença de salário, de exercício e funções de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Esse tipo de discriminação também já está valendo. A proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critério de admissão do trabalhador portador de deficiência também já está valendo. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. E que, pese de entrada, como já está valendo, tem um pequeno problema, porque hoje o Ministério do Trabalho não admite fazer nenhum tipo, a não ser por sentença judicial, porque todos os sindicatos que estão hoje registrados no Ministério do Trabalho são por decisões judiciais. Por quê? O artigo 511 fala em categoria econômica, então isso tem que ser alterado. Nessa proposta, nessa proposta que o senador Juca está apresentando, ele vai fazer uma alteração no artigo 511 para poder permitir que, não só categoria econômica, porque realmente não é uma categoria econômica, tem que ter essa questão diferenciada, pode ser que tenha uma categoria diferenciada, o empregador doméstico, como a empregada doméstica também, para poder conseguir fazer em qualquer município que ela queira, com aquela questão da unicidade sindical definida pela própria Constituição, que ela faça o seu sindicato, que ela constitui sindicato. Tanto a parte da categoria profissional não tem problema, porque a empregada doméstica é uma categoria profissional. Aí você tem um outro inciso, que é o 22, redução de riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Hoje, a responsabilidade do Ministério do Trabalho, é dele essa responsabilidade, de promover as normas regulamentadoras de segurança e saúde. Então, assim, hoje ainda não dá para discutir, porque nós não temos sindicatos e sindicatos para discutir a questão da segurança e saúde. Então, o Ministério do Trabalho, nesse particular, o que nós vamos fazer? Nós vamos pensar todos os riscos inerentes à segurança e à saúde e à higiene do trabalhador doméstico e colocar como anexo de uma NR, que é uma norma regulamentadora. Pode ser a NR 33, pode ser a 35. Então, é isso que o Departamento de Segurança e Saúde vai fazer para colocar já as advertências em relação que tipo de proteção que o empregador doméstico deve passar para a sua empregada. O que está dependendo aqui de regulamentação? Então, a gente acabou de falar da relação do emprego protegido contra despedida arbitrária, se a gente está a causa, que é a questão dos 40%. Então, esses 40%, na verdade, ele está garantido para os trabalhadores seletistas, mas o que o artigo está pedindo, que essa seria uma proposta transitória e que quase está virando definitiva, que nós vamos ter que um dia resolver. Aí, quando resolver lá, resolve também a questão do trabalhador doméstico. Por isso que não tem como você pegar os 40% e baixar para 5%. A minha empregada doméstica está no regime do FGTS e, para eu não ser, ela tem 19 anos e trabalha comigo. Para eu não ser, lá na frente, ter que desembolsar um dinheiro muito grande em relação aos 40%, eu faço para ela um depósito na minha caderneta de poupança, na minha conta corrente, numa poupança, de 40% do que eu estou depositando todo mês. Então, quando ela sair, eu vou pegar aquele dinheiro e repassar para ela. Eu acho que essa é uma boa ideia. Isso, resolvendo um problema meu, que eu acho que o que o senador Juca fez é bem parecido com o meu, mas é bem, eu acho que é por aí. Porque lá no final, quando você for pagar 40%, você vai sentir que é muito pesado, realmente. Aí, o Fundo de Garantia, o Instituto do FGTS hoje, já está com o E-Social, já está disponível nos sites, tanto do Ministério do Trabalho quanto da Previdência. Você vai entrar e se cadastrar, se você já é opcional, já optou pelo Fundo de Garantia, você deve fazer sua inscrição lá no E-Social. Aí, tem que ver quais são os documentos que você vai ter que precisar. Tem duas novidades lá, que é você ter o número do recibo do Imposto de Renda de 2011 e 2012, dos últimos dois anos. Então, assim, você entra, você chega lá na frente e você diz, puxa, não tem isso aqui, porque quem vai andar com o número de um recibo de Imposto de Renda? Então, assim, é olhar o que precisa para fazer o cadastramento do empregador e o que precisa para fazer o cadastramento do empregado. Já está disponível, quem quiser usar, vai ficar muito mais fácil. A partir desse mês já vai gerar a guia com os dois pagamentos já finalizados. Você não vai precisar entrar na Previdência para fazer a GPS e depois pegar uma GFIP avulsa, que é o que eu faço, pega a GFIP avulsa, gera e tem que ficar na fila da caixa para pagar. Então, se você tem hoje, é só chegar lá no banco, no totem e fazer o pagamento, fica mais fácil. A remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno, que também, paradigmaticamente, a gente usa CLT, que são os 20%. Hoje nós temos só um adicional noturno diferenciado, que é do trabalhador rural, que é de 25%. Estou acabando, está faltando três telinhas. E aí, o salário de família, que eu não vou precisar falar, que o Leonardo já falou, e eu também dei uma pincelada no que era, que depende de regulamentação. Essa assistência gratuita aos filhos e dependentes, com certeza, não deve ficar para o empregador doméstico. Você pode ficar tranquilo. E o seguro contra acidente de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização, a que este está é obrigado quando incorrer em dólar oculta. Basicamente, era isso que eu queria falar.